Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, agora para comentar o resultado do Ambipar, a operação de duas áreas ali, basicamente, a Environment, Congestão e Valorização de Resíduos, e aí tem toda a abertura da Mandala lá na apresentação, vou biar, eu boto aqui depois, e atendimento emergencial em químicos, poluentes e combate a incêndio pelo Response. Dicas de passagem, Response está participando do processo ali daquela ponte que caiu em Baltimore, então mostra a relevância que a gente tem na América do Norte, depois das compras de várias operações. Então é isso, enquanto eu vou falando aqui, vamos botar a Mandala aí na tela, vamos botar, eu falo como se tivesse uma equipe para botar, eu vou botar a Mandala na tela, e antes de mais nada, a gente vai endereçar aqui, deixa a Mandala um pouquinho aí para vocês poderem pausar, porque o que eu tenho que falar aqui tem que ser olhar no olho. Tirando a Mandala agora, antes de mais nada, a gente vai endereçar aqui o meu erro na análise passada, ao falar sobre o lucro líquido no final do vídeo, da abertura ali da parte controlador e minoritários, eu compreendi de forma incorreta que ao falar do controlador, o time da gestão, a galera que faz o relatório, se referia ao controlador colocado na estrutura acionária, como a gente vê na tela, certo? O controlador e os minoritários, mas na verdade a divisão se trata do lucro líquido, do consolidado da operação, retirando as participações dos minoritários, e aí a gente está falando de minoritários como a SPEC, a Special Purpose Acquisition Company, que comprou um pedaço da Response, esse tipo de minoritário. Então eu sinto muito, galera, houve um equívoco, um erro meu, e agora está explicado, não acho que é o ponto ali o lucro, mas agora está explicado e está resolvido aquela questão. Já tinha respondido por comentário, mas é sempre bom fazer a explicação aqui. Isso resolvido, afeta zero na tese, mas só é bom explicar. Isso resolvido, aqui a gente vê mais um resultado positivo, muito positivo, dica de passagem, está o preço do ativo extremamente descontado, como a gente vê na tela, pela evolução do preço desde a última análise. A gente tem algum nível de queda. Dizer zero preocupado aqui não faz jus ao sentimento com o ativo. Do Deodians na sequência, sem muito a explorar aqui, mostra um resultado muito positivo da operação. Receita líquida com crescimento de 13,1% ano contra ano, 13,8% versus o trimestre anterior. E aqui se faz interessante, para dar um pouco mais de cor, a abertura da receita anual por safra de aquisição de operação. E a gente vê ali o CAGR, a gente vê o crescimento anual acumulado ali, agora me fugiu, composto bem agressivo das operações. Então tem ali um crescimento forte dentro das operações compradas. O EBITDA com crescimento de 14,5% ano contra ano, 6,5% versus o trimestre anterior. A margem vai a 29,8% versus 29,4% no mesmo período do ano passado, 31,8% forte margem EBITDA do trimestre anterior. Aqui a gente tem a abertura de cada uma das operações. A gente tem um efeito pontual, não recorrente, se não me engano, de 48 milhões na parte da response que está aí na tela. Ali embaixo, inclusive, tem, dizendo já que é ajustado, daí o lucro, o EBITDA. E na sequência a gente tem justamente o da Environment, com margens ali claramente mais sólidas e mais consistentes e um patamar acima do que se tinha anteriormente com a expansão dos serviços. Voltando à operação financeira, a gente vê o lucro líquido em 108,9 milhões de reais, aproximadamente 380% acima do mesmo período do ano passado, aproximadamente 213% acima do período anterior. Então, tranquilamente, novamente, retorna aqui. O lucro líquido nesse momento não é provavelmente o ponto, mas bem positivo que seja nesse nível. A abertura do lucro líquido por operação manha ali, versus participação de terceiros minoritários ali na tela, como dito aí, aquela explicação anterior, a nossa parcela ali é os 78,7 milhões. Como dito, bem positivo. Alavancagem com forte redução pelo follow-on. A gente tem na tela 2,63 dívida líquida sobrebista, o que representa uma redução forte versus 2,99 vezes dívida líquida sobrebista do trimestre anterior. Vale lembrar aqui que a gente tinha um proforma, no terceiro trimestre a gente tinha um proforma ali pós-follow-on que estava em 2,52. Então, agora estamos um pouco acima daquele 2,52. Com um trabalho forte ali na alavancagem de liabilidade management, de gestão do endividamento, resultando em forte alongamento da dívida, dando aí um horizonte muito positivo para a estrutura de capital dessa operação, de modo que a gente fica aí com preocupação ridiculamente zero. O resultado sem muito a explorar, extremamente tranquilo com a operação, eu estou. Operação bem estruturada, com forte entrega operacional, cenário macro alinhado ali para redução contínua de custo de dívida, resultado financeiro e por aí vai. A minha posição está aqui do lado. A primeira posição para cliente, como sempre falo para clientes, como sempre falo, considero como minha na época da abertura do capital, não estava com caixa. R$ 22,46 pessoal e para clientes, aí sim abrindo posição. R$ 20,39 com aumento de 66,6%, dois terços da posição. R$ 16,91 com aumento de 40% total. E R$ 13,70 com aumento de 43% do total. Direcionamento muito positivo, a continuidade consistente do que foi dito e proposto lá no IPO, de forma muito bem gerida, agora com foco em redução em alavancagem, consistente no resultado operacional. Vejo um longo prazo brilhante para a operação. Está aí implementando consolidação no setor e consolidação estrutural da operação. Se der brecha, a gente vai ter mais aumento de posição na base da raquetada aqui. Está aí dúvida? Duvidou sempre no Instagram? Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na próxima análise, que acho que tem mais uma hoje ainda. Valeu galera, beijão!